1 Tessalonicenses capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando, nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, conhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção. Como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque, partindo de vós fez, se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Caia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servir-des ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar-des dos céus a seu Filho. A quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 2 Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã, mas, havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em meio de grande combate. Porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo, mas, assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Pois, nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos. Deus é testemunha, nem buscamos glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo, ser, vos pesados, antes nos apresentamos brandos entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Assim nós, sendo, vos tão afeiçoados, de boa vontade desejávamos comunicar, vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amados de nós. Por que vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga, pois, trabalhando o noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus? Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e repreensivelmente nos portamos para convosco que credes, assim como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós, como um pai a seus filhos, exortando-vos e consolando-vos, e instando que andasseis de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória. Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo ela é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus e em Cristo Jesus que estão na Judéia, porque também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que elas padeceram dos judeus, os quais mataram ao Senhor Jesus, bem como aos profetas, e a nós nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios para que sejam salvos, de modo que enchem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira caiu sobre eles afinal. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Porque, qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória, diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura não o sois vós? Na verdade vós sois a nossa glória e o nosso gozo. 1 Tessalonicenses capítulo 3 Pelo que, não podendo mais suportar o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações, porque vós mesmo sabeis que para isto fomos destinados, pois, quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações. Como sucedeu, e vós o sabeis. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado, e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo, nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre nos tendes em afetuosa lembrança, anelando ver, nos assim como nós também a vós, por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós, pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Pois, que ação de graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando incessantemente, de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta a vossa fé? Ora, o próprio Deus e Pai nosso e o nosso Senhor Jesus nos abram o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses capítulo 4 Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como aprendestes de nós de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estais fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais. Pois vós sabeis que preceitos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus, ninguém iluda ou defraude em isso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô, ludissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros, porque certamente já o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos, vos, porém, irmãos, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vou, lo mandamos, a fim de que andeis dignamente para com os que estão de fora, e não tenhais necessidade de coisa alguma. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemo, vos, pois, isto pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo disserá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 5 Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas não necessitais de que se vos escreva porque vós mesmo sabeis perfeitamente que dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite, pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, pois, não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam, se de noite, mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo, nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai, vos uns aos outros e edificai, vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Ora, rogamo, vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós o Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa das suas obras. Tende paz entre vós. Exortamo, vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vede que ninguém dê a outra em mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros, e para com todos. Regozijai, vos sempre. Orais sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova. Retende o que é bom, abstende-vos de toda espécie de mal. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e ele também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.